E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o Raí e hoje vou mostrar pra você como excluir sua conta da Uber. Mas antes eu quero pedir pra você deixar o seu like aqui abaixo, inscrever-se em nosso canal e ativar as notificações, ok? Pra você poder excluir sua conta da Uber, primeiro você vai acessar o aplicativo da Uber e acessando aqui o aplicativo Uber, vocês vão estar clicando aqui sobre conta, tá? No canto inferior direito, vocês clicando aqui em conta, aguarde ele carregar pra vocês, e ele carregando vocês vão estar clicando aqui em configurações, se o seu não tiver aqui mostrando aqui logo de início, você rola um pouco mais pra baixo que vai ter a opção configurações, toquem sobre configurações e vocês clicando aqui sobre configurações, vocês vão ver e vão estar clicando aqui em privacidade, ok? Clicam sobre privacidade e vocês clicando aqui em privacidade, vocês vão rolar um pouco para baixo até você encontrar a opção exclusão de conta, tá? Vai estar destacando pra você em vermelho, então vocês vão estar clicando sobre exclusão de conta e vocês clicando aqui, vocês vão informar o número de telefone ou o e-mail que você adicionou na sua conta da Uber, tá? Vocês vão informar e vai clicar para avançar. Vocês tocando para avançar, você vai receber um código, tá? De quatro dígitos e você vai precisar informar aqui para a Uber. Como o meu código já chegou aqui, vou preencher com o meu código. Preenchendo aqui, vocês vão estar informando aqui o endereço de e-mail também, caso você tenha cadastrado aqui na sua conta da Uber, toque para avançar. Feito isso aqui, você vai precisar acessar o seu aplicativo do Gmail e vai pegar o código de quatro dígitos. Vou acessar o meu Gmail e quando eu tiver com o código em mãos, já volto aqui com vocês. Pronto, pessoal, você informando ali o código para o Uber, vocês vão rolar aqui para baixo. Em seguida, vocês vão clicar para continuar e aqui você vai escolher o motivo no qual você deseja excluir sua conta da Uber. Por fim, vocês vão clicar em excluir e clicando aqui em excluir, sua conta já foi marcada para exclusão e ela vai encerrar no período de 30 dias, ok? Então é isso, vou ficando por aqui. Este foi um vídeo super rápido mostrando como excluir sua conta da Uber.